Ele é figura, ele errava, ele não sabia falar o nome direito dos lugares, aí me salva aqui, bicho, me salva aqui, aí você tinha que salvar ele para falar os itinerários. Tem uma que não aconteceu comigo, foi na primeira Copa América que ele foi participar, e acho que foi na Bolívia, e eles, para não andar com dinheiro na rua, deixavam o dinheiro no cofre do hotel, e para quem não sabe, cofre, em espanhol, é carro de seguridade, cofre é outra coisa, aí o Arthur precisava pegar um dinheiro, o operador da época, muito sacana, falou assim, não, vai lá e pede a menina lá que está na recepção e tal, aí o Arthur chegou para a menina, bateu no peito, falou assim, A menina foi desaparecendo, a menina foi desaparecendo, atrás da recepção, morrendo de rir dele, e ele sem entender nada, e depois foi explicar para ele que é carro de seguridade. Min querer, Jave de Cuefre, Arthur. Você consegue imitar o Arthur perfeitamente com aquela escalação que tinha, com o inesquecível Marcelo Batataes, camisa de V3. 2 para 3, não foi? Eu lembro na toca, na velha época que a gente ia à toca da raposa, que os clubes liberavam, a sala de imprensa lá, você chegava, como é que é? É porque eu tenho saudade de ir ao CT. Isso aí eu tenho... Para encontrar a turma, ver, ver, ver. Porque era também uma válvula de escape desestressada, que você ria. É que o Arthur, ele tinha uma performance, não sei hoje, porque tem muito tempo que eu não viajo, performance para poder anunciar as escalações. Então ele ficava fazendo gestuais. Ele fechava ruas. É. E aí ele... O Alberto chamava ele e ele falava assim... Bem, Alberto, escalação do Cruceiro. Gomes, o homem burra, enxacoa o número 1. E a cabeça assim... Maurinho, a lá direita, com a 2. E só tinha um que era diferente. Marcelo Bantatães. Ai, você era bom demais. E é isso mesmo, Arthur. Você lembra disso? Ele adora, Arthur. Bem, Arthur. O Arthur já veio aqui, cara, e foi divertidíssimo. Demais. O Arthur é um cara muito legal. Demais. O cara muito legal. Adoramos ele. Eu mandei para ele o link do programa. Ele é uma figuraça. Daqui a pouco a gente manda mensagem. Ele é uma figuraça. Olha só, o Isar Júnior falou assim... Vem, presta 50k. O povo estava falando aqui. Depois a gente fala... Fora do ar, a gente conversa sobre isso aqui. O Milton. Está aqui. Boa noite. É o Milton. Tio do Tiagão. Como sempre, o programa está muito bom. O Vinícius Ibrahim está meio desatualizado. Ah, não. Está falando do Milton Naves. Perguntou se o Milton Naves saiu da Itatiaia. Não, não. O Milton está cuidando da saúde dele. Ele teve um probleminha. Então, ele se retirou para cuidar da saúde. Mas não saiu da Itatiaia, não. O Milton é figuraça. Grande abraço para o Milton. Grande beijo para o Milton. Pô, o cara é sensacional e é bom demais. Já mandou aqui no Falei. Romano é muito gente boa. Ah, o Arthur. Beijão, Arthur. Beijo, Arthur. Bom demais. O Igor Santa Maria, lá na Chapada dos Viadeiros. O Igor está sempre com a gente também. Acompanha sempre. Falou assim, ó. Esse lugar que você foi aí é tipo onde eu moro. É divisa com o Tocantins. A última cidade do trecho sem saída daqui é só a volta. Não vai lá para frente, não. Só a volta. Romano, mas aí a gente está falando, né? Você veio para Belo Horizonte, apresentou o tiro de meta e foi depois fazer o América. Muita gente entende que fazer o América é meio chato, não é o Cruzeiro, não é o Atlético. Mas o que o América na Itatiaia proporciona aos profissionais que trabalham lá é muito legal, né? Sim, muito. Porque o Itatiaia acompanha o América onde o América for. É, por mais que as pessoas às vezes reclamam, mas o tratamento é o mesmo de Atlético Cruzeiro. Sim. Tem um setorista dedicado para isso, tem um narrador dedicado para isso. Transmite todos os jogos. Gente, nós vamos transmitir um jogo de Copa do Brasil entre América e... Fugiu agora. O Cruzeiro esteve lá, inclusive... Morici? Não, Morici, pelo amor de Deus. Morici eu fui. Também fui. Não, o Cruzeiro foi no Acre. O Cruzeiro foi em Roraima duas vezes seguidas, 20 e 21. Roraima. Roraima. Boa Vista. Em Boa Vista e o América foi jogar e não tinha lugar para jogar. Não estava definido o lugar para jogar. E aí encontraram a tal de Vila Olímpica, Roberto Marinho. Que é um complexo muito legal até de esporte, tem ginásio. O campo tem uma pista de atletismo, mas não é um campo homologado para ter o futebol profissional. E a gente chegou lá e falou, gente, mas é aqui mesmo? Porque tem uma arquibancada? Aquela arquibancada que a gente está acostumado em estádio de atletismo. Não tinha cabine. Então a gente ficou na arquibancada e tivemos que fazer uma... Mas isso era o local do jogo? Era o local do jogo. E aí a gente teve que fazer tipo esse gradil que coloca... Tipo uma proteção para o povo não... Para o vento, cara. Ah, para o vento. E chove todo dia, né, cara? Como é que faz? Para o vento. E o vestiário não era vestiário. Era tipo um banheiro que a galera, os atletas usavam. Tanto que os jogadores da América ficaram do lado de fora do... Do lado de fora desse vestiário, né? Porque não tinha espaço. Foi lá que eu entendi qual que é a verdadeira essência do banco de reservas. Porque os jogadores ficavam sentados num banco de madeira, assim. Sabe aqueles bancos de madeira que você encontra a roça? Daquele jeito. Então, assim, foram esse tipo de desafios, de, às vezes, não conseguir conexão, de transmissão, que eu enfrentei... Eu enfrentei não, né? Isso tudo serve de aprendizado. Como a América. Então, assim, foram situações, e estando a América... Então, isso é para dizer os desafios que a Itatiaia passa para transmitir a América. Porque poderia muito bem ser assim. Vou parar lá em Roraima, sem estrutura nenhuma? Não vou. E vai. Todos os lugares onde a América vai jogar, a Itatiaia vai. Teve um jogo da Copa do Brasil contra o Lusiânia. Lusiânia é mais Brasília do que Goiás. Mas pertence a Goiás. O Lusiano disputa o campeonato... Candangão. Candangão, cara. O Unaí disputa o campeonato de Candangão. Candangão. São os dois exemplos. E assim, poderia ter um jogo à tarde, cara. Tipo assim, quatro, três anos. Nove, esse Copa do Brasil que você tem em Roraima. Três horas da tarde e tal. Poderia muito bem falar assim, não, gente, não vai transmitir isso. A gente dá o resultado depois. E fomos. Vamos. Vamos lá transmitir. Então, é o mesmo... Tratamento. O mesmo tratamento. E isso, para quem cobre, é muito legal. É. Porque te dá uma bagagem muito grande e te permite desenvolver. O mesmo tratamento. O mesmo tratamento. O mesmo tratamento. O mesmo tratamento.